Eu não quero ver você cuspindo ódio Eu não quero ver você fumando ópio Pra assarar a dor Eu não quero ver você chorar veneno Não quero beber o teu café pequeno Eu não quero isso, seja lá o que isso for Eu não quero aquele, eu não quero aquilo Peixe na boca do crocodilo Braço da Vênus de Milo acenando um tchau Não quero medir a altura do tombo Nem passar agosto esperando setembro Se bem me lembro O melhor futuro, este hoje escuro O maior desejo da boca eu beijo Eu não quero ter o Tejo me escorrendo das mãos Quero a Guanabara, quero o Rio Nilo Quero tudo ter, estrela, flor, estilo Tua língua e meu mamilo Água e sal Nada tenho, vez em quando, tudo Tudo quero, mais ou menos, quanto Vida, vida, noves, fora, zero Quero viver, quero ouvir, quero ver Nada tenho, vez em quando, tudo Tudo quero, mais ou menos, quanto Vida, vida, noves, fora, zero Quero viver, quero ouvir, quero ver Quero a Guanabara, quero o Rio Nilo Quero tudo ter, estrela, flor, estilo Quero tudo ter, estrela, flor, estilo Tua língua em meu mamilo Água e sal Nada tenho, vez em quando, tudo Tudo quero, mais ou menos, quanto Vida, vida, noves, fora, zero Quero viver, quero ouvir, quero ver Nada tenho, vez em quando, tudo Tudo quero, mais ou menos, quanto Vida, vida, noves, fora, zero Se é assim, quero ser Acho que vim pra te ver Olá, programa Minha Casa, especial de um ano E nós saímos lá da sala de casa E vemos aqui até o estúdio do nosso convidado Que também é especial O cantor e compositor Zeca Baleiro Honra Honra minha, Zeca Honra minha Zeca, a gente fez a bandeira agora A canção do seu primeiro CD Que é de 97, são 19 anos A pergunta que eu te faço Você gravou discos, cantou com bastante gente Produziu CDs e tudo Você imaginava tudo isso, planejava? Muita coisa aconteceu, se passaram 19 anos Ou teve surpresas aí? Queria se caminhar Cara, não imaginava nada Não imaginava nada A gente sempre, quando a gente começa a tocar A prender um instrumento, compor A gente tem, você sabe Aquele sonho juvenil Do rock'n'roll Da estrada Seja você Do samba O sonho rock'n'roll Eu digo da Idealização de uma carreira De uma estrada De De tocar pras pessoas De levar alegria De ganhar dinheiro com isso De ganhar umas gatinhas Essas coisas que estão Esse star system Que sempre atraiu a gente A gente já é de uma geração Que já tinha sido inaugurado Desfraudado Esse 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 Território aí Da Da música pop Dessa indústria cultural Então a gente tinha um desejo Uma coisa meio Um pé na arte E um pé na indústria cultural Um pé no desejo De fazer uma Uma coisa Permanente E o desejo também De De ganhar as coisas mundanas Que a música traz Mas As coisas são muito Imprevisíveis Né cara Acho que se perguntar Pra qualquer pessoa De A a Z Assim Se imaginava Se é o Roberto Carlos Imaginava que quando saiu De Cachoeira do Itapemerim Conseguiria aquilo Se é o Rigo Barnabé Quando veio de Londrina Seria Faria o que fez Acho que ninguém Sabe muito bem Você vai tateando aqui Se esgueirando Sobrevivendo também Porque O caminho se faz caminhando Acho que sim Vai indo Vai trilhando Acho que sim Eu tinha uma expectativa Muito pequena Muito baixa Quando eu gravei O meu disco Eu tinha uma Uma vocação Meio assim Pra ser alternativo E tal E calhou De eu ir Gravar por um selo Que Era o selo O MZA Que era o selo Do Mazola Que é um veterano Produtor Que trabalhou com muita gente Fez história E tal E que se interessou Lá pelo meu trabalho E quis lançar Pelo selo dele Que era escorada Amparada Pela Pela Universal Antiga Poligrama Grande gravadora Grande gravadora Histórica Por muitos anos Teve o maior elenco Da música brasileira De Chico Buarque É o Daí José E tal E aí Isso acabou fazendo Com que Ou colaborando Não sei bem Com que esse disco Se tornasse um sucesso Popular Coisa que eu realmente Não imaginava Que aconteceria Não, não imaginava Nem nos meus sonhos Mais otimistas Aí teve assim Um pequeno Música na novela Uns acontecimentos A Gal Costa Me chamou pra cantar Com ela No Acústico MTV Numa música Em que eu a homenageava Essas coisas Foram gerando Uns acontecimentos E o disco vendeu Naquela época Que já era um começo Talvez Desse declínio Da indústria Do disco Que agora Tá se consolidando De uma forma Definitiva Vendeu mais de 100 mil cópias E foi um pequeno acontecimento Pro primeiro CD Pro primeiro CD É um CD mal produzido Tosquinho Assim Pobrinho Sabe Passamento A rapa do tacho Tinha umas canções ali Né Zeca Sim Eu fiquei Assim Mas porque também Eram canções Desacumuladas Ao longo de uma estrada Pois é A pergunta seguinte É essa A respeito das canções Como é que você Começou a compor O violão A gente tava falando aqui Antes da gravação Da dificuldade de tocar violão No começo E que a molecada Tá fluindo mais Nesse Nesse talento Como é que você começou A compor Cantar Como é que pintou isso Moleque Como é que foi a história Foi Meus irmãos tocavam Né Eles são mais velhos Assim Eu sou a rapa de tacho De uma família De seis irmãos E eles Os dois tocavam Canções da época Do rádio Assim Começo dos anos 70 E eu ficava ali Só ouvindo Eu pegava o violão Então o violão Sempre esteve ali presente Com 14 anos Eu Tive vontade Realmente De aprender Aí meu pai Chamou um Velho músico Boêmio Professor Oswaldo Que dava aulas Nas casas das pessoas Que legal Em três aulas Assim me ensinou Os acordes Que legal Maiores e menores Básicos E nunca mais apareceu E aí Com isso aí Eu fui desenvolvendo Com os amigos Tinha um vizinho Que também tocava Meu amigo até hoje Parceiro Nosli E aí a gente foi E ia aprendendo Como era Trocava muita informação Dos acordes Naquela época Isso Na rua Na porta de casa Aquela vida suburbana Que hoje não tem mais Hoje a galera vai direto Para a internet Então A gente ficava Aquelas revistinhas De violão e guitarra Vigú Você deve ter usado Vigú Vigú Quando vinha uma edição especial De Toquinho e Vinícius Era um bálsamo Tinha até cifras facilitadas Facilitadas Tirava uma onda Tirava alguns acordes Isso aí é um processo Que eu acho muito bacana Muito enriquecedor E que eu acho que hoje A gente deu um salto Talvez até qualitativo Num certo sentido Conversando outro dia Com um amigo Músico Ele falou Cara, eu acho que hoje A geração de instrumentistas Salta mais aos olhos Do que a de compositores De autores É uma geração mais Técnica Tecnicamente Tecnicamente mais Preparada É bem formado Preparado É sim E faz todo sentido Porque Não que também Não tenha surgido Nesses últimos anos Bons compositores Sempre surgiu Sempre surgirão Verdade Sempre surgiram Mas tem uma coisa assim Porque talvez Essa técnica Esteja mais Ao alcance De todo mundo Mais desvelada E tem uma capacidade Que parece que é maior Hoje Geracional É, geracional Os instrumentistas Que tem pra você ver No Youtube Sempre tem alguém Falando assim Vai ver aquele violonista Lá Sempre tem um prodígio Ali Prodígio você vai ver Os chinesinhos Que tocam piano De quatro anos de idade Tem um chip aí Diferente E compor Como é que rolou Compor? Então, cara Você ficou 14 anos E tal Pois é Eu aprendi Quatro acordes Quer dizer, Manco Não é tão pontual Mas você entendeu Não, não Entendi, claro Eu acho que essa coisa Também é muito vocacional Eu aprendi quatro acordes Já queria compor Já tinha aquela ansiedade De compor Enquanto os amigos Ficavam fazendo escalas Eu não me interessava Por aquilo Você queria criar? Eu queria criar Que legal Então assim Já estava Tanto que Por isso que eu acho Que eu aprendi Toco muito mal Porque Parei no determinado ponto Entendeu? Mas eu acho bacana Também Nada contra Essa coisa de estudar Acho que é bacana E sempre ajuda Mas eu não tinha Esse interesse Pela faceta Instrumentista Da música Tudo que eu aprendi Eu queria fazer Com aquilo canções Depois fui trabalhar Com o vídeo de um amigo Com peças Para teatro infantil Com 17, 18 anos Aí foi um Um start bacana Assim Porque era amador Era teatro amador mesmo Era profissional Então ali era um lugar Também para experimentação Para poder errar Compunha para as peças Também Escrevia as letras Escrevia as letras Em companhia Às vezes do autor Do diretor Isso foi um aprendizado E tanto Que eu ia te perguntar Também sobre os textos Porque nem sempre O bom compositor Popular Tem texto rebuscado Seu texto é rebuscado Sua música é boa Letra e música Porque você Provavelmente Leu pra caramba Porque isso não vem Junto exatamente Porque você quer compor Né Zeca Toco violão Tô me tornando Jovenzinho O que você falou Trabalhando no teatro Começo a compor E tal Mas não vem Essa bagagem Da criação literária Na composição Entende? No tela Acho que aí tem uma dose De mistério Também Que eu não sei Elucidar A minha casa tinha uma coisa Um hábito da leitura Meu pai era um leitor compulsivo E tal E ficava cutucando Pra que a gente leia Tá lendo nada Aí botava o livro lá Tem que ler Eu na verdade Eu fui o mais preguiçoso De todos Acho que eu fui O que menos li Mas tem uma irmã Que também se tornou escritora Sua parceira Você conhece A Lúcia E todos os meus irmãos Têm uma atenção Com essa coisa Todo mundo tem um texto Razoável Então é uma coisa De formação Também de uma época Porque faz diferença Faz No texto Você percebe a diferença Entre um compositor Que faz uma música popular Não é nem simplória A palavra simples De um compositor Que leu Não é nem informação Propriamente dita Erudita Na canção Mas o que o cara Tá dizendo A profundidade Eu acho que conta Que às vezes também Não sei se passa Necessariamente Pela leitura Porque tem caras Que são incultos Entre aspas E são grandes compositores Porque aí você vai pegar A casa do João do Vale Já que isso do paneiro O próprio Luiz Gonzaga Que era um cara Sem menor E que escreveu também letras Não era só o Humberto Teixeira O Zé Dança Ele também era letrista E casos vários O Brasil é cheio disso O Brasil é cheio O Brasil é cheio Desses caras O Brasil é Cheio Geraldo Pereira Eu sou batista Gente cara do morro Que não tinha Uma educação formal E que tinha Aquela filosofia popular Eu acho que mais aí No caso É mais bagagem cultural mesmo É mais cultura Do que Erudição É verdade No sentido escolar acadêmico É coisa do Às vezes do boteco Da padaria ali Do cara De uma atenção especial Que o cara tem Para as histórias Para as narrativas Que o cara acaba Aproveitando As trocas de informações Muitas Que hoje também É um cenário Que empobreceu Porque as informações São trocadas Numa outra medida Uma medida virtual O cara faz um download Da obra do Dostoiévski Agora eu baixei tudo E vou ler em três semanas Não é assim Não é assim Não é assim Eu lembro Pô Eu já estava falando Com a minha filha E tal Sobre uma camiseta Que ela queria De uma banda Que ela gosta Eu falei Como é que você faz Eu compro online Eu sou meio analógico Assim ainda Algumas coisas Eu faço questão De manter Quase por charme Por teimosia E eu fui lembrar ela Do tempo do reembolso postal Quando eu comprava Livros e discos Lembro de uma gravadora Que tinha aqui Que fez história Nos anos 80 Som da Gente Som da Gente Do Walter Santos Grava Hermeto Pascoal Esses caras Baldo dos Oito Baixos Oswaldinho T.T. Espíndola Passos na Garra E eu comprava discos Por reembolso Dinheirinho ali Contadinho e tal Ia no correio Era uma ansiedade Hoje você recebe em casa Quer dizer Você nem precisa comprar É só dali Dá um clique Tá lá Já é Então tinha assim Umas Experiências Que a nossa geração viveu Que eu acho Que não vão Ser repetidas Por nenhuma outra E nada se repete mesmo E que bom também Que é assim Vai pra um outro Mas é esse território Da canção Da criação Dessa sensibilidade Da canção Eu acho que Tá passando E aí vão vir Outras formas De Infelizmente Pra gente que é apaixonado Pela canção Não vai acabar Nada vai acabar Como a televisão Não acabou com o cinema Nem Pois é Nem o cinema acabou com o rádio Nem nada acaba com nada Mas as coisas vão indo Pra outros Vão passando Pra outros lugares É verdade Outros postos Outros focos também Da mesma coisa Eu ia te perguntar Aí você Eu soube que você Foi pra BH Saiu do Maranhão E foi morar em BH E a minha pergunta é a seguinte Por que não ficou Depois acho que foi pra São Paulo Que você veio Por que BH E por que não ficou também em BH Isso é uma longa história Que eu vou tentar sintetizar aqui É Esse parceiro De que eu te falei no início Nós li Um grande amigo E virou um grande músico Instrumentista E compositor também Já produziu um disco dele Ele era Como eu Éramos apaixonados Pela música Do clube da esquina Quem não era E a gente Tinha um fascínio Muito grande Por aquela sonoridade E tinha Um certo fetiche De se aproximar daquilo Eu lembro das primeiras canções Que a gente fez juntos Eram Trezentos acordes Por minuto Não tinha consistência Não era uma coisa assim Mas eram Trezentos acordes Por segundo E tentando encaixar Aquelas harmonias Meio Alamilton Lobor Aquelas coisas Que só eles sabiam fazer Era uma coisa muito deles Mas esse amor Acabou nos levando A Belo Horizonte Em 85 Tony Horta Organizou O primeiro seminal Da música instrumental Foi em Ouro Preto Eu não fui Eu estava fazendo Eu lembro disso Foi um evento Foi um evento internacional Na cidade Cidade de Colina Workshop com vários músicos Lembro disso E eles foram Ele e mais um amigo Bandolinista E um outro percussionista E eles foram pra lá Na volta Ficaram em BH Foram se aventurar na noite Tocar na noite Me ligaram Eu estava muito insatisfeito E feliz lá Fazendo uma faculdade Meio pra dar satisfações Pros meus pais Que eu não tinha Nenhuma vocação E aquela coisa De uma família Classe média Assim E aí eu Larguei tudo e fui Pedi autorização Pros velhos Tinha 18 19 anos E fui E comecei a tocar Na noite em BH Isso foi um aprendizado Incrível pra gente Porque cada músico da noite Naquela época em BH Era um Era um Gênio Gênio tocando os acordes Perto de nós Era um gênio E foi uma escola Entendeu? Sentiu muita coisa E aí foi isso Aí morei um tempo Em Belo Horizonte Voltei ainda Voltei ainda a São Luís Tentei algumas aventuras Como uma loja de doces Que me Que é uma história Meio famosa Meio conheci Uma história Virou meio lenda urbana Assim E isso já acabou Gerando esse apelido Consagrando esse apelido Que eu carrego E aí tempos depois Vim pra São Paulo Onde eu fiquei E você lembra Desses caras da noite O nome deles De BH? Pô, eu lembro de um cara Que eu tentei reencontrar Que me impactou muito Enio Enio Eu não me lembro Do sobrenome dele Mas eu lembro Que ele tocava Umas canções Com muita Propriedade Propriedade De uma forma assim Muito concentrada Porque as vezes no bar Você como eu Tocou Você sabe No bar as vezes Você joga pra galera Você tem que ser Meio um animador De auditório Claro que sim Aquela excitação Aquele burburinho E você tem que se sobrepor Aquilo E ele parecia Eu lembro Ele tocando uma música Do Celso Adolfo Que eu adoro Tocando uma música Assim com uma concentração E tal Que eu falava Pô, quando eu crescer Eu quero ser igual E depois eu não Não vi mais Não sei se ele continuou Na música E a gente via muito Alguns eu não guardo nome Mas via muito Músicos Os caras concentrados No que estavam fazendo Isso também eu acho Que é um aprendizado A noite sempre teve Grandes músicos Sempre A música brasileira Deve muito A música do mundo todo Mas a brasileira Beco das Garrafas Essas gerações todas A noite aqui em São Paulo No Bixiga Os famosos Eu ainda peguei Boca da Noite Esses exatamente Boca da Noite Café Piu Piu Peguei esse Toquei ainda nesse circuito E tal Que era bacana Vamos fazer um som, Zeca? Vambora Vamos fazer o Babilon? Demorou Vamos lá Vamos fazer o Babilon Ai, 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 ai Vamos fazer o Babilon Baby, I'm so alone Vamos pra Babilon Vamos pra Babilon Vamos fazer o Babilon Comprar o Babilon Comprar o que houver O revoi ralé Finesse-se no flemão Dejetébio glamour Manhattan by night Passear de arte Nos mares do Pacífico Sul Vamos fazer o Babilon Baby, I'm alive like a rolling storm Vamos pra Babilon Vamos pra Babilon Vida é um souvenir made in Hong Kong Vamos pra Babilon Baby, Babilon Vem ser feliz ao lado deste bom vivão Vamos pra Babilon Baby, baby, Babilon De tudo provar Champanhe e caviar Scott, escargo, raibão, baibai, bizerê Caia, nao, tsunami O céu seja aqui Minha religião é o prazer Não tenho dinheiro pra pagar a minha ioga Não tenho dinheiro pra bancar a minha droga Eu não tenho renda pra descolar a merenda Cansei de ser duro Vou botar minha alma à venda Eu não tenho grana pra sair com o meu broto Não compro roupa Por isso que eu ando roto Nada vem de graça Nem o pão, nem a cachaça Quero ser o caçador Ando cansado de ser caça Ai, morena, viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo em Babilon Ai, morena, viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo em Babilon Ai, morena, viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo em Babilon Ai, morena, viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo em Babilon Ai, morena, viver é bom Ai, morena, viver é bom Até parece que a gente saiu Zé Carlos, é o seguinte Eu ia perguntar se você é hiperativo Porque é o seguinte Você tem ataque mil frentes e projetos Você grava os seus discos Produz artistas novos Produz artistas da velha guarda Enfim, tem as histórias do Um sambista no Maranhão Que você... Antônio Vieira Antônio Vieira Você, agora, escritor Agora, não é agora exatamente Mas escreve livros infantis Já escreveu para a revista Publicação Semanal Enfim, tem agenda de shows Minha pergunta é Você tem tempo para isso? Você encaixa tudo isso? Você gosta dessa doideira? Ou, enfim, foi acontecendo? Porque é... Eu gosto Quando você trabalha num troço Que você realmente tem um envolvimento Afetivo com aquilo Que você bota a alma, bota o coração Acho que você acha tempo O tempo só é um impedimento Quando é um saco Quando é um saco Quando é ruim Quando é coisa que você faz por dinheiro Ou por obrigação Agora, se você faz com paixão Por mais que isso pareça um clichê Uma conversa de botequim Mas eu acho que quando você faz uma coisa E você sente prazer Você saliva com aquilo Pô, um disco novo Vou fazer um disco de um outro artista Vou fazer uma trilha para uma peça Vou fazer o meu próprio disco Isso me enche de prazer Que legal, cara É endorfina mesmo Que legal Porra, cara Não é? Melhor resposta que você me enche Então isso daí é alimento Você atropela Você esquece que tem insônia Que vai dormir mal Que vai ter que fazer uma viagem longa Demorada Tudo isso compensa essa Porque tudo tem sacrifício, né, cara? Quando eu penso assim Do alto dos... Outro dia eu vi uma entrevista curiosa do Zico Já faz um tempo Ele indo treinar Ou seleção do Iraque Ou alguma coisa E ele falou assim Mas você vai? Cara Eu não vou Porque Eu perdi Como a minha carreira de jogador Me afastou muito dos meus filhos Então agora eu estou tentando Recuperar com os netos Eu deixava de festa escolar Deixava de aniversário No aniversário Agora eu estou tentando Compensar isso Me redimir com os netos Só que meses depois Eu visico Vai para a seleção Vai treinar Só desculpa Quando o cara é apaixonado Ele tem que renunciar Alguma coisa Às vezes é isso Coisas preciosas Horas com a família Com os filhos Com os pais Enfim Há que se encaixar tudo Pelo menos eu acho Né Zeca É Acho que o Maia Kof O poeta que falava Que a gente está sempre em falta Com os postes da nossa cidade Com os cachorros Com a existência De uma maneira A gente está sempre em falta Sempre devendo Sempre devendo Sempre devedores De alguma maneira Então assim Que a gente pelo menos Ache esse lugar De prazer De contentamento É uma explicação Que eu tento achar Para me justificar Mas é um prazer com a arte Você estava falando aqui Uma história que o Zeca contou Num museu em Nova York Foi isso? Foi em Paris Não, em Paris Nova York foi o seu amigo Foi meu amigo em Nova York É Queria assistir o Monet Vendo o quadro do Monet Ele se emocionou E você viu um quadro Em Paris Do Van Gogh Parou e aquilo mexeu com você E emocionou bastante Ou seja Essa série de trabalhos Que você realiza também É porque tem A vibração da arte Por trás Do novo Ao nosso modo Quer dizer Eu estou criando aqui Estou fazendo um disco infantil Estou fazendo Estou escrevendo Quer dizer É o ato da criação Que acho que é o O prazer Eu acho que é excitante No sentido Assim Mais profundo da palavra É mentalmente excitante É Tem uma sensação De prazer É É isso Muito intensa Muito profunda E é quase viciante Nesse sentido Como um cara Que faz esportes radicais Tem um vício da adrenalina E etc E ninguém entende Ou a nicotina Profumante É Como a gente falava há pouco Eu acho que essa coisa Da criação Ela vai gerando mesmo Umas coisas quaisquer Ali Umas químicas Que te colocam Que às vezes Você pode até Correr o risco E eu já passei por isso Você deve ter passado Também de ficar Um pouco obsessivo Assim De não medir Certas consequências Para realizar um projeto De se endividar Para realizar um projeto De Só percebe Quando já Só quando chegou Lá na frente Pô Podia ter retrocedido Podia ter feito isso Com mais tempo Com menos dinheiro Eu acho que esses riscos Eles estão embutidos Na conta da vida Assim Você às vezes Tira daqui Põe aqui É É da natureza Humana Isso daí Você vai perguntando Para o seu coração E administrando Conforme Mas eu acho assim Eu me envolvi Com muita coisa Hoje por exemplo Eu já estou querendo Entrar num outro ritmo Um ritmo mais De fazer as coisas Com mais Vagar Com mais Tem alguma coisa Que você está Especialmente agora Pergunta de bate pronto Assim Disco Tem um programa Do baile Que vai estrear Agora Em outubro No canal Brasil Que é um projeto Assim Que eu sonho Há muito tempo Que legal Baile do baleiro Que é um programa Sobre a memória Eu fui num baile do baleiro Você foi E vai ser convidado Para estar no palco É um projeto Sobre a memória musical Afetiva Que é Dessa coisa Que a gente acha Que está se perdendo Mas que ainda tem Uma importância muito grande Na vida das pessoas Que música Que você ouviu Na infância Na adolescência Que está aí Aí o cara fala De Luiz Gonzaga E aí eu entrevisto Tanto os artistas Que produzem música Como o público em geral Ou também Formadores de opinião Poetas Jornalistas Jogadores Comentaristas Enfim Então essa entrevista E o palco também E o palco ali O baile mesmo O bailão mesmo Já passou No canal Brasil Será que Não 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 Anunciou Acho que está anunciando Porque vai em breve Mas há 12 anos Que eu batalho por isso E agora a gente vai Finalmente estrear Tem o Adair José Luiz Airão Hildon Guilherme Arantes Zipos Maturas Novos também Vado Jurema Bluebell Um projeto muito bacana Que é uma coisa assim Que eu acho Que é uma coisa Pela qual a gente Tem que lutar Que é pela permanência Desse imaginário Afetivo Da canção Da música Mas Mas a gente vai Chega a idade também A gente vai querendo Fazer umas coisas Um pouco mais Vagarosas Chinelo Nareia Mas eu acho que é isso aí É um tal prazer mesmo Que move a gente Você tem uma história Com a música brasileira Que eu acho bacana Porque você Não sei se o termo É trafegar Mas enfim Você comparece Em várias áreas Da música Eu já vi muita coisa sua Produzir o disco Da Vanusa Num dos seus discos Tem a participação Da Vanderlei Eu lembro de ter lido Você falar Não, eu coloquei ela Um poema de Shakespeare Realmente pra dar Essa quebrada É o primeiro disso Que eu acho É A gente fez Até o Bandeira Enfim Eu acho que essa Essa coisa é meio Não é que seja rara Geralmente as pessoas Se concentram em algumas áreas Os compositores Os artistas Vão ali Ou é a velha guarda Mas esse tráfego seu É um pouco Um lastro maior Legal isso Eu admiro os especialistas É admirável isso Acho muito bonito mesmo Obrigado Eu acho bacana Um cara como Jorge Bem Meu pai nos anos 80 Jorge Bem Foi muito onipresente Na TV Meu pai disse Esse cara está há 40 anos Fazendo a mesma música E eu dizia Mas a graça dele é essa É essa mesmo Ele que está há 40 anos Fazendo a mesma música E é gênio por isso Agora Como diz o meu amigo Carlos da Fessa Da tribo do Timar Do Hildon Do Cassiano Fala assim Aos especialistas Nós somos os clínicos gerais Que boa Faz samba Faz som Às vezes nem faz tão bem Como um especialista Mas faz Namora com aquilo Com aquele universo Você sabe de compositor De criador Eu acho que é uma coisa bonita Da música brasileira De você ter esse Esse range muito amplo Assim Um arsenal muito grande Uma presença Um maestro alemão Que eu não vou lembrar o nome agora Passou pelo Brasil E deu entrevista Saiu num desses nossos jornais grandes E ele falou assim Aí perguntaram pra ele O jornalista brasileiro Pô, mas a gente Você O que você vê na música erudita Brasileira Tudo, né Ele falou do Villa-Lombos Mas ele falou basicamente assim Ele falou Com a música popular Que vocês têm Vocês não precisam muito Do erudito Eu achei aquilo Talvez seja a nossa maior riqueza Revelador, cara Eu falei Cara, é verdade mesmo Que a gente vai, né Do Tom Jobim Enfim, né O Tony Carlos E é tudo fantasticamente Tudo tem beleza, né Tudo tem beleza E o músico brasileiro Ele é muito versátil também Se botar pra tocar jazz Ele vai tocar bem Se botar pra tocar rock Vai tocar bem E a música cigana Vai tocar bem Diferentemente Diferentemente de um músico europeu Um músico americano Talvez tenha uma versatilidade grande Porque a música americana Também é muito rica Mas se botar, por exemplo Por exemplo Um americano pra tocar samba Vai ficar meio É, vai Vai ficar meio manco Ele não vai regolar A gente não vai regolar Não vai dar um swing nos quadris A gente tem uma coisa cultural mesmo Uma riqueza cultural, né É nessa miscigenação Traz isso tudo, né Nosso aspecto da mistura É E de temperamento também Acho que a gente criou Um temperamento muito particular Agora precisa botar ordem no terreiro Tá no momento em que a gente Precisa botar ordem no terreiro E rever a nossa história Mas eu acho assim Esse é um grande patrimônio Que a gente tem A indústria cultural Quando ela surgiu Ela Ou não quando ela surgiu Mas Depois que ela se estabeleceu Ela criou padrões Que empobreceram de certa maneira Por exemplo Uma coisa que eu lamento muito A segmentação das rádios Que era inevitável Mas eu sou de um tempo Eu ouvi rádio nos anos 70 AM Em que tocava Rolling Stones E na sequência Luiz Gonzaga E Samba Martinho da Vila Entendi Isso era muito rico E me diz na sequência e tal Hoje Você tem que ouvir samba Você tem que ir na rádio samba Você tem que ouvir pop rock Você tem que ir naquela rádio específica Empobreceu A possibilidade da surpresa De se surpreender De se maravilhar Com uma coisa Isso é uma coisa E outras são os rótulos Você faz o que, Dola? Qual é o seu Você é pop rock? Você é MPB? Isso empobrece, cara Que na real não existe Existe, mas não existe Existe, é É Isso aí é mais para rotular Para o mercado O mercado que fez Essa exigência Nada impede Que você faça um tango Que eu faça um bolero Um fado Dentro da criação Se você for capaz Embora prazeroso também E o jovem hoje em dia Tem essa facilidade Eu tenho muita esperança Nessa juventude Embora possa ser Uma visão crítica Também Por um lado Da tecnologia Do excesso Mas eu acho que Há muita criatividade também Tem, tem muita coisa Muita coisa sendo parida Sendo gerada Eu acho que Eu também tenho, cara Se a gente não tiver esperança Também A gente está ferrado Porque resta muito pouco Zé, eu queria te agradecer Um ano de programa Você, o nosso convidado especial Uma satisfação grande E nós vamos fazer agora Telegrama? Vamos Vamos nessa Nesses tempos digitais Vamos mandar um telegrama Fazer um agradecimento Também aqui Adriana Bueno Que intermediou Toda essa nossa vinda Aqui do programa Eu, Fernando Solange E agora com vocês Zeca Baleiro Eu estava triste Tristinho Mas sem graça Que a top model Mangrela na passarela Eu estava só Sozinho Mais solitário Que um paulistano Que o canastrão Na hora que cai o pano Estava mais bobo Que banda de rock Que um palhaço do circo Vostó Mas ontem Eu descobri um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo que um paulistano Dizendo o nego Sinta-se feliz O delegado De bater na porta De bater na porta Do vizinho De desejar bom dia De beijar Português da padaria Mama Mama Oh mama Mama Quero ser seu Papa Eu estava triste Tristinho Mas sem graça que a top model Magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano E o canastrão Tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo gostou Mas ontem eu recebi um telegram Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu vou correr com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vantagem danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Mamã, ô mamã, ô mamã Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papá, mamá, ô mamá, ô mamá Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu papá Mamá, 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 mamá Oh, mamá, 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 mamá Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu papá Mamá, 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 ô Mamá, 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 mamá Quero ser seu, quero ser seu Eu quero ser seu, eu quero ser seu papai Me dê a mão Vamos sair pra ver o sol O doieira de iundera O doieira de iundê O doieira de iundê Ae, 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 ae Ae Eu lhe desejo um mar de espuma Se for seu banho de banheira Que a vida traga dor nenhuma Só lágrimas de brincadeira Que a noite lhe seja comparsa E os pensamentos Sejam sábios Não deixem que o fel e a farsa Lhe tirem o doce Desses lábios Que em mel se ver tá aguardente Que todo som seja canção E todos sintam transparente Que o fusque vira Todo não Que o sol lhe faça bem a pele O doieira de iundê E que ele brilhe sem modéstia Que o mal em si não se revele Nem o remorso ou a moléstia